Que mono, que mono! Ai! Opa! Agora estamos no museu ou exposição dos Cavaleiros Templários, que era uma ordem militar também relacionada com a Igreja Católica. Vamos mostrar algumas coisas para vocês. Pessoal, agora a gente está aqui no Museu do Cavaleiro do Zodíaco. Que cavaleiro do Zodíaco! A Ordem dos Cavaleiros Templários foi uma das mais poderosas ordens militares cristãs da Idade Média. Se manteve ativa durante pelo menos dois séculos. Foi fundada em 1118 ou 1119 por nove cavaleiros franceses liderados por Hugo de Pines. Seu propósito original era proteger a vida dos cristãos que peregrinavam a Jerusalém. A Ordem foi reconhecida pelo patriarca latino de Jerusalém, Garmonde. Foi aprovado oficialmente pela Igreja Católica em 1129, durante o Conselho de Trois. A Ordem do Templo cresceu rapidamente em tamanho e poder. Os Cavaleiros Templários tinham como distintivo um manto branco com uma cruz vermelha desenhada nele. Os membros não combatentes da Ordem gestionavam uma complexa estrutura econômica dentro do chamado mundo cristão. Criaram inclusive novas técnicas financeiras que constituem uma forma primitiva do moderno banco. A Ordem também construiu uma série de fortificações por todo o mar Mediterrâneo. O êxito dos Templários se vincula estreitamente às cruzadas. A perca da Terra Santa derivou com a desaparição do apoio à Ordem. Além do mais, os rumores gerados em torno da secreta cerimônia de iniciação dos Templários criaram uma desconfiança. Felipe IV da França, fortemente endividado com a Ordem e atemorizado por seu crescente poder, começou a pressionar o Papa Clemente V com o objetivo de que tomasse medidas contra seus integrantes. Em 1307, um grande número de Templários foram julgados, induzidos a confessar baixa tortura e queimados na fogueira. Em 1312, Clemente V cedeu as pressões de Felipe IV e dissolveu a Ordem. Sua abrupta erradicação deu lugar a especulações e lendas que se mantêm vivas até os nossos dias e também preservam o nome dos Cavaleiros Templários. Os Cavaleiros Templários eram formados por diversas ordens militares. Entre elas, a Ordem de Santiago, como o que nós vimos agora mesmo na tela. Os Cavaleiros Templários possuíam armaduras específicas e uma vestimenta que os identificava com facilidade. Levavam estampados em suas armaduras e em suas roupas os símbolos que representavam a ordem militar a qual pertenciam dentro da Ordem dos Cavaleiros Templários. A implantação da ordem militar dentro da Península Ibérica começou na parte oriental da Península Ibérica na década de 1130. Os Templários ajudaram a repovoar zonas conquistadas pelos chamados cristãos, criando assentamentos nos quais edificavam ermitas. Seu domínio se estendeu em toda a Península Ibérica desde Portugal, Castileon e Aragón na Espanha, Inglaterra, Escócia, Irlanda, Polônia, Hungria, entre outros. A Ordem dos Templários estava dividida por ordens militares. As mais conhecidas da Península Ibérica foram San Jordi d'Alfama, Calatrava, Alcântara, Santa Maria de Espanha, Santiago e Avis. Algumas cidades hoje têm seus nomes por causa dessas ordens militares, como por exemplo na região onde moramos as cidades de Corral de Calatrava e Torralba de Calatrava. Essa é uma maquete de um castelo chamado El Crac de los Caballeros. E estava numa montanha de mais de 600 metros de altura, sobre o nível do mar, no deserto da Síria. E era uma fortaleza utilizada pelos cavaleiros. Foi construída pelos cruzados, na época das cruzadas, para proteger a rota estratégica de uma cidade costeira de Trípoli, em poder cristão, com a cidade de Homs, em poder muçulmano. Então, uma maquete de madeira, uma representação aqui. E aqui onde nós estamos é a ruderia, ou o bairro judeu, onde viviam os judeus. Essa é a sinagoga de Santa Maria La Blanca, uma antiga sinagoga judia do século XII. Fica aqui em Toledo também. E agora, esse é o Monastério San Juan de los Reyes. Bem, pessoal, eu estava muito ansiosa para chegar a esse momento, estava perturbando meus pais, mas chegou! É o Monastério de San Juan de los Reyes. Esse foi completado em 1504. Esse monastério foi construído a princípio dos Reyes Católicos. é considerado o melhor exemplo de estilo gótico, no siglo XV. Siglo? XV. Siglo? Como é em português? Eu não lembro. Século? Século XV. E o estilo gótico, ele é caracterizado por suas paredes finas, por ser muito alto, ponte agudo, e ter vidros muito grandes, cristais, não lembro, pedreiras. Tem janelas abobadadas, né? Muito bem. Muito bem. Vem lá. Agora não vem lá, vamos lá. Vem lá. Seu efeito. Vem lá. No domingo. Vem lá. Oh, meu Deus. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Obrigado. 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 Gostou? Duvido que vocês adivinhem onde nós estamos. Duvido. Pausa e ponha nos comentários onde vocês acham que nós estamos. Duvido. Ó. Olha que caiu o bolso. Não podia faltar, né, pessoal? Ó, onde nós estamos, ó. Ali, ó. Ali, vai. Ali, ó. Já, já filmei. Pouca comida, né? É porque teremos hambre. Quantas horas você andou, Nilza? Três horas. Sem parar. Sem parar é mentira. Vocês pararam muito de loja. Ah, mas não para. Tome em pé. Tome em pé. Parar pra mim é sentar, relaxar, comer. Bom, então agora senta, relaxa e come. Tome em pé. Tome em pé. Tome em pé. Tome em pé. Tome. Tome em pé. Tome em pé. português eu estava falando mirador até agora no mirante aqui fica do lado oposto de onde fica a cidade de toledo é muito lindo você achou mesmo vamos mostrar pra vocês já te dou peraí dá uma olhada nisso aqui daqui você tem visão de toda a toledo olha isso é grande demais a gente andou em algumas ruas só na clara olha isso espera na clara olha isso por isso eu digo pra vocês vocês vêm aqui pra espanha vocês têm que visitar toledo sim ou sim sim ou sim nós estávamos ali ó esse prédio aqui que vocês estão vendo é o alcázar que nós mostramos pra vocês e aqui é o rio tajo ou em português rio tajo e circula toda a cidade aqui de toledo cuidado cuidado olívia vou ter que ficar assim eu vou entrei com o menino e ela deu pra mim tá legal e aí e aí o que vocês acharam se vocês acham bonito posta aí nos comentários olha a cara de felicidade da carla e vocês não imaginam porque que ela está feliz desse jeito porque está entrando no shopping onde a gente morava aí no brasil a única diversão que tinha era um zoológico enfim um shopping e onde a gente mora agora em cidade real não tem shopping então viemos a toledo e aproveitamos para vir no centro comercial luz del tajo ou em espanhol centro comercial luz del tajo e aqui está o shopping minha avó que se encanta como você se sente carla estando no shopping depois de nove meses quase dez meses mas foi muito rápido né eu estou recuperando as energias do shopping mas em sua defesa eu tenho de dizer que a carla eu sempre falava pra ela no brasil como que ela não é gastona é o que eu quero dizer tá porque sempre me falavam assim que mulher vem pro shopping pra gastar mas eu sempre falava pra carla como que ela aguenta vir no shopping só pra ver vitrine eu amo andar de shopping eu não gosto de pão sorvete pão sorvete e velozes e a carla se contenta realmente só em ver vitrine só de ver vitrine ela já está feliz eu não consigo o passeio de carro da Lívia foi regalo da da Boela e? foi você que pagou ou não foi? acho que sim foi regalo da dona Neuza Da abuelita, Lívia aí não, Lívia. E nós não, minha avó pagou 5 euros por 15 minutos. Ah, abuela, que mono. Que mono, que mono. Oi. Deixa eu me empalhar. Oh. Lívia, que eres? Oh, que mono, mira. Mira que mono. Aporta ele. Como vocês não viram isso aqui, ó, primeiro? Mira, mira. E se você colocar a mão aqui, o que acontece? Abre. Parece que é afiadinho, ó. Deixa eu ver. Peraí, calma. Olha só como são as coisas. Eu sentei aqui um pouco, porque as meninas, eu digo as meninas, a Carla, a minha avó, a Clarinha, a Lívia ficou comigo. Elas tinham ido aqui, ó. Atrás aqui fica o Eroski, que é uma rede de supermercados, tem aqui dentro do shopping. O centro comercial aqui de... Toledo. De Toledo. E aí elas voltaram e a Carla, e a Clarinha me disseram que trouxeram um presente pra mim. Olha o que que é. Red Bull. Por que que vocês acham que elas me trouxeram isso? Porque agora tem uma hora e meia de viagem, né, dona Neuza? E quem vai dirigir? Duro. Então eu não sei se foi um presente. Depois de tantas horas de pé, vai dormir no volante. Agora, o mais engraçado é que a Ana Clara tomou e gostou. Essa senhora aqui tomou e gostou. A Carla também gostou e voltaram lá pra pegar mais um Red Bull. Mais um não. Mais duas. Mais duas latinhas. Claro que a Clarinha não pode tomar, ficar tomando, porque ela já toma café. Tomou café. Agora toma Red Bull e não dorme. E essa aqui, se tomar Red Bull, vira um furacão, né, Lívia? Olha, olha aqui, a papá comprou para mim. Olha, as gadetas da Peppa? Sim. Muito bem, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Não sabemos se é vídeo ou vídeos. Eu acho que é vídeos. Eu acho que essa viagem nossa, Toledo, vai dar mais de um vídeo. Sim. Se vocês gostaram... Deixa o like, se inscreve, se inscreve, aperta o sininho para receber todas as notificações E dá um like! E compartilha. Compartilha para os amigos, para a vovó, para o tio, para a tia, para os avós. É isso aí. Já entenderam. E quem não está inscrito, se inscreve. Muito bem. Muito obrigado por acompanhar o canal, pessoal. Vamos assistir os vídeos sempre até o final. Compartilhar para ajudar. E é isso aí. Até a próxima. E tchau. Dá tchau, Neuza. Tchau. Tchau.